Hoje eu estava treinando o duplo e meio revirado grupado, que começa de costas para a água, mais salta de frente para a plataforma. E hoje eu não estava conseguindo fazer ele bem, porque eu estava cansada. Esse salto é o mais difícil para mim, então se eu estiver cansado, não estiver bem, ele sai com muita dificuldade e às vezes nem sai. Já está fazendo o melhor, não tem coisa em fazer bem, só que como trabalho físico essa semana foi bem pesado ali, não encaixa mais esse salto.